Olá! Você sabia que nós temos mais de 1.500 tipos penais espalhados pela legislação brasileira? Mas apenas duas espécies de delitos representam 70% dos casos de encarcerados no Brasil. São o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, o exemplo do roubo. Mas o que isso significa? Que nós temos um sistema de justiça criminal altamente seletivo, desde a ponta, onde se prende flagrante, passando pelo sistema judiciário até o sistema carcerário em si. São selecionadas pessoas para serem punidas. São pessoas, em sua maioria, pobres, pessoas negras, enfim, e que encharcam o nosso sistema carcerário. Vamos refletir um pouco mais sobre isso?